E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês os 10 melhores jogos novos da semana Espero que vocês curtam, dê seu like aqui embaixo que é super importante, cara, vamos tentar bater a meta aí de 10 mil likes pra esse vídeo E pessoal, se inscreva também se você não é inscrito, pra acompanhar todos os vídeos que eu faço aqui no canal E tem uma coisa super importante aqui pra falar pra vocês, cara, que eu fiz parceria com a GearDev Pra quem não conhece, GearDev, cara, é um curso que tem de criação de jogos em 2D, mano O curso tá saindo super barato, cara, eu fiz uma parceria com ele Ele fez esse valor aí pra vocês, pra quem quiser tá fazendo aí um curso de desenvolvimento de jogos E com esse curso você vai conseguir desenvolver o seu jogo do início até o fim, cara Conseguir fazer o jogo completo, publicar ele lá na GoPlay e conseguir ganhar dinheiro com esse game Lembrando que esse curso é somente em 2D, não tem a plataforma 3D ainda, cara, não sei se em breve vai ter O preço desse curso tá saindo a R$29,90, você ainda ganhou certificado, né, quando você termina o seu curso E o valor normal desse curso, fora da promoção, cara, é R$119,90, se não me engano E pra quem não tem dinheiro pra poder pagar esse curso, cara, se inscreve no canal da GearDev Vai tá aqui na descrição, que lá eles vão fazer sorteio desse curso pra galera aí O curso vai ficar gratuito pra todo mundo que for sorteado E lá também eles vão sortear peças de computador com placa de vídeo, memória, enfim, pessoal Dá uma conferida aqui no link pra vocês verem, cara, o curso eu acho que vale muito a pena Então vamos lá, pessoal, pro vídeo Pessoal, antes de mostrar os jogos aí pra vocês, cara, eu tenho que falar que nesse vídeo eu vou gravar a tela do meu celular, cara Porque infelizmente a minha câmera não tá comigo, depois eu explico o porquê aí pra vocês, mas enfim, vamos lá Em décimo lugar temos aqui o Dancing Line, pessoal, esse aqui é um jogo musical Vamos lá passando, a gente tem diversas músicas pra tá escolhendo aqui Aqui já, a partir da quarta música já está bloqueado Então vamos voltar, vamos continuar aqui nessa música que foi uma música que eu achei muito boa Vamos lá então, vou pressionar aqui Esse jogo aqui, pessoal, é um jogo de toque, onde você pressiona exatamente no momento que você tem que fazer a curva, cara E a música vai de acordo com o seu ritmo Por exemplo, vamos lá Ó, assim a gente vai pressionando Olha lá, como a gente pode ver E assim a gente vai jogando, pessoal Enfim, esse daqui é o game, então vamos agora para o nono lugar Em nono lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Top Bot Vamos lá começar então, pessoal, no modo carreira Aqui a gente pode escolher a temporada que a gente quer, né, pra poder jogar Vamos continuar aqui, então vou botar uma corrida rápida pra vocês entenderem como que é o jogo Pessoal, esse jogo aqui é o estigo Drag Racing, cara Para quem não conhece o estilo que você tem que ficar passando de marcha, né Só que é diferente aqui porque esse daqui você usa um bot na água Então vamos lá, ó, deixando aqui no verde, boa Temos uma cada aqui mais ou menos Olha lá, a gente vai passando de marcha exatamente no momento em que a setinha passa no ponto verde Aqui a gente tem o Nitro também que a gente pode usar E a gente pode melhorar nosso bot e comprar outros bots também pra vocês estarem usando Então terminando o jogo por aqui, pessoal, vamos agora então para o oitavo lugar Em oitavo lugar, pessoal, temos aqui o novo jogo da Hove, o Angry Birds Blast Vamos lá Esse jogo ele tá um pouquinho diferente, cara, da série Angry Birds, né Vamos começar aqui então de onde eu parei E cada fase a gente tem um objetivo diferente Como, por exemplo, nessa fase aqui a gente tem 14 movimentos que a gente pode fazer E a gente tem que conseguir destruir ali 16 daquele pássaro Ou seja, esses quadradinhos amarelos Vamos pressionar aqui, a gente já tem o primeiro E você tem que ir pressionando, estourando essas paradinhas aqui pra conseguir formar ali uma linha amarela Por exemplo aqui A gente não pode deixar apenas um, cara, estourar apenas um Como a gente pode ver aqui, não tem como Então tem que ser de dois pra cima Vamos ver se a gente consegue fazer uma combinação maneira aqui, ó Vamos ver Ok, deixa eu ver qual que eu posso destruir, mano Agora tá ficando um pouco mais complicado, galera Deixa eu pegar esse cinza aqui também Aqui, a gente já tem dois Mano, eu acho que eu não vou conseguir, cara Eu vou tentar, mas eu acho que não vai dar certo não, ó Boa, mais um aqui Mais um Agora a gente tem ali três movimentos pra tá conseguindo destruir dois desses, cara Agora a gente vai ter que chutar, mano Porque não sei, eu acho que não vai dar certo Não vai Vamos subir Dois movimentos, cara Não vai dar certo isso, mano É, não vai Não vai Terminamos aqui Infelizmente eu perdi Mas enfim, esse aqui é o game Então vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal Temos aqui o Epic Band e Clique E nesse game, pessoal A gente controla uma banda Como a gente pode ver Ela é composta por dois carinhas aqui A gente pode estar contratando também outras pessoas, cara Só que a gente tem que ter dinheiro Por exemplo A gente pegaria um baixo aqui com 60 mil, cara Só que a gente não tem 60 mil Então a gente tem que ficar melhorando aqui Algumas coisas Deixa eu ver que eu posso melhorar Vou vir aqui na caixa, né Vou melhorar aqui para poder ganhar Um pouco mais de dinheiro, mano Conforme eu for jogando Ok, vamos fechar aqui E a gente tem que ficar pressionando, pessoal Como é um jogo de clique Conforme a gente vai pressionando A gente ganha mais dinheiro Como vocês podem ver Tem uma barrinha ali em cima Quando ela chega no final A gente ganha vezes 2 Ou seja, nosso dinheiro multiplica E assim vai aumentando Olha lá, tá vezes 3 Vezes 4 agora E assim a gente vai jogando, pessoal Até conseguir mais dinheiro Para estar melhorando bastante coisa Então esse aqui é o game Então vamos agora, pessoal Para o sexto lugar Em sexto lugar, pessoal Temos aqui este game Que é muito viciante, cara Porém muito difícil também Vamos lá começar Pessoal, estou com essa nave aqui Eu parei aqui no primeiro capítulo Na terceira fase Na quarta, na verdade, né Eu estou no nível normal Esse nível aqui está um pouco difícil já E como funciona esse jogo, pessoal Sempre quando a gente pressiona No lado direito, cara A nossa nave vai para o lado esquerdo E quando a gente pressiona No lado esquerdo Vai para o lado direito Então a gente tem que controlar Até chegar na parte de cima Como vocês podem ver Tem uns paradinhas brancas ali, né Meio que acendendo Então a gente tem que ir até lá Só que esse nível aqui está normal, cara Ele está um pouco mais difícil Vamos ver se a gente consegue Sem bater, galera Vamos lá com muita calma Ih, já deu ruim Espera Vamos tentar controlar A nossa nave aqui, ó Calma que vai dar certo Calma que a gente vai conseguir Eu espero que a gente consiga, né A gente não pode cair do nada Ai, deu ruim Mano, isso daqui buga Meio que a mente, cara Porque você pressiona exatamente O sentido oposto Para poder mover A sua nave Não, não, não Já era Agora já era, galera Já era Explodi a nave Enfim, esse aqui é o game Então vamos agora Para o quinto lugar Em quinto lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Detetive Esse jogo foi lançado Primeiro para tabuleiro, né Aquele jogo que você joga Com várias pessoas ao mesmo tempo E aqui a gente tem Duas formas de jogo Tem o primeiro aqui Que o celular funciona Como complemento do tabuleiro Auxiliando com dicas Tem aqui a segunda parte também Que é usar o celular com blocos de anotações Vamos começar aqui na primeira parte Para você entender como que é o jogo A gente tem que escolher alguns participantes, cara Deixa eu ver quais que eu posso escolher aqui Vou escolher essa mulher aqui Vou escolher esse cara aqui também E essa mulher aqui, ó Beleza, vamos começar a jogar Como que funciona? Você tem que selecionar aqui Quem foi que matou Quem você acha que foi o assassino Com qual objeto, por exemplo Qual arma que ele usou E também qual local Vamos escolher aqui Deixa eu ver quem eu posso escolher Vou escolher o Tony Beleza, vou escolher o Tony Vou botar aqui com uma faca Na praça central A gente vai botar continuar Vamos botar para jogar E aqui vão aparecer algumas pistas Nas câmeras de segurança Vocês vão vendo aqui Até você conseguir acertar Ali quem foi, né? Pegar alguma pista Para poder estar conseguindo acertar Então esse aqui é o game Então vamos agora, pessoal Para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos aqui o game E sick fight 2 Pessoal, a gente tem aqui O modo duelo O modo play Que no caso é o modo recorde Vamos lá começar então, pessoal Bom, como funciona esse jogo? Você tem que pressionar Exatamente no momento Que o cara está se aproximando de você Você não pode dar um mole De demorar um pouco, cara Senão você acaba perdendo Se você levar um soco Já era, mano Não tem como você ganhar mais Beleza? Já bate aqui, ó Ah, perdi Nossa, eu consegui ganhar Perdi, dei mole Um atraso de, sei lá Milésimo Você perde, cara Você pressiona para o lado direito Para o lado esquerdo Provavelmente está batendo Com o seu personagem Por exemplo Tem que chegar bem próximo Pressiona, pressiona, pressiona E assim a gente vai jogando, pessoal É um jogo muito eficiente Então terminando ele por aqui Vamos agora para o terceiro lugar, pessoal Em terceiro lugar, pessoal Temos o game chamado Rail Rider 2 A primeira versão do jogo, pessoal Só tinha moto E agora nessa versão A gente tem moto Tem também barco E tem também avião Para a gente estar jogando Vamos lá começar Estou aqui na fase 1 de 3 E, pessoal É muito complicado, cara O jogo é difícil, velho Sério, é difícil Pô, peguei aqui Um negócio meio especial Vamos lá quebrando, então Essas rochas que vão aparecendo aqui Ah, perdi Acabei caindo sem ver Mas, beleza Voltamos aqui, então Então vamos lá Peguei aqui uma bomba A gente pode explodir Aqui algum desses esqueletos Então a gente vai jogando assim, galera A gente não pode deixar Aqui o nosso motoqueiro cair Para a parte da lava Então a gente tem que ficar pressionando Para ele estar guiando Aí o seu motoqueiro Beleza Chegou aqui no King Cara, no Rei E, mano Vai ser complicado matar ele, mano Eu espero que não seja tanto Boa Perdi É muito difícil, cara É muito difícil esse chefe, cara A gente conseguiu passar por ele Enfim Esse daqui é o game Então terminando ele por aqui Vamos jogar, então, pessoal Para o segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Temos o game chamado Race Off Da Hot Wheels Vamos lá começar Esse daqui é um jogo pago Galera Tem aqui o modo multiplayer Modo jogador único Vamos jogar, então, no modo jogador único Vamos lá Aparelhar na segunda fase Vou botar continuar E, pessoal Esse daqui é um game, cara Onde você tem que ficar acelerando, mano E conseguir chegar Até o final da fase Olha o que acontece Normalmente você não tem, cara Um carro tão bom Para poder estar subindo Algumas rampas, cara Deixa eu mostrar aqui para vocês Eu acho que ele não sobe aqui Deixa eu ver se ele vai conseguir subir Não Olha lá Ele não consegue, cara Porque você tem que estar melhorando O motor do seu carro Está melhorando aí O impulso, né Ver se você consegue Fazer com que o seu carro suba Mano Mas é muito complicado, cara Eu não consigo E tem a parte da gasolina também, cara Porque você tem que estar melhorando O seu tanque de gasolina Para poder estar chegando um pouco mais longe Então esse daqui é o game, galera Então terminando ele por aqui Vamos agora então Para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui o Dragon Ball Z Shin Budokan Galera O que acontece? Conseguiram fazer, cara O modo que o emulador Rodasse junto com o jogo Dragon Ball Z Em apenas um aplicativo Vou estar deixando aí o download Na descrição Junto com os outros jogos Beleza? Vamos lá começar aqui então O new game Vou botar aqui qualquer coisa Vamos lá começar Esse aqui é o emulador de PP SSPP Ou seja, PSP para Android Então vou botar aqui O modo Arcade Vamos lá Vou botar X aqui Aqui a dificuldade Vou botar no Easy mesmo Vou escolher aqui É... Deixa eu ver quem eu posso escolher, cara Vou escolher... Ah, não sei Vou escolher o Cell Bora Vou escolher o Cell Então é o modo Arcade, cara Então vai aparecer ali qualquer um Para a gente poder estar lutando Então vamos ver se a gente consegue ganhar, galera Boa Vou usar o analógico aqui Nossa, já está me combando Sai Boa Ele é muito pequeno, cara O último ataque Não, boa O último ataque pega sim Vou ver se consigo dar Aqui um golpe especial Com magia Boa Dei meio que um Kamehameha ali Boa Vou bater Vem, 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 vem Vamos se aproximar dele E, cara Esse aqui é um dos jogos que mais está rodando bem No PP, SSPP Então acho que vale muito a pena Vocês estarem baixando, cara O gráfico está muito top, cara Está muito top Boa Vamos se aproximar mais Já está quase ganhando, mano Agora que a gente ganha, ó Ah, deixou cego, mano Você é louco Ih, vamos para o alto Agora vai dar ruim Já era Agora Nossa, mano Olha o combo Já era Ganhei Enfim, galera Esse aqui foi o vídeo, cara Se você curtiu Deixa o seu gostei Que é super importante Se inscreva no canal Para acompanhar todos os vídeos Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, fãs Tchau, tchau Tchau, tchau